A campanha de vacinação iniciou no dia 22 de abril e irá até 9 de maio. O objetivo é imunizar neste período 80% da população. Em Umarama, a tarde foi movimentada. Idosos, crianças e gestantes aproveitaram o dia D para realizar a vacinação no início da campanha. Lembrando que é necessário levar a carteira de vacinação ou estar portando um documento com fotografia para comprovar que faz parte do público-alvo. É importante que a população de Umarama, que se enquadra nas faixas etárias, como o público infantil, que são crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, idosos, gestantes, puérperas, doentes crônicos, buscam suas unidades de saúde que tenham a vacina para se prevenir. Nas 22 unidades de saúde nos distritos de Umarama, continua acontecendo a vacinação. Por isso, não perca o prazo e procure a unidade mais perto de você. O inverno já está chegando e com as baixas temperaturas, as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados e a proliferação da doença acontece com maior facilidade. O inverno já está chegando e com as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados. O inverno já está chegando e com as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados.